Fala galera, beleza? Aqui é Turo de Demósteres Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te falar como ajudar a evoluir seu Jiu-Jitsu Alguns pontos que você tem que ficar atento se realmente você quer evoluir seu Jiu-Jitsu Então se você gostou desse tema e desse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo Ativa o sininho também e segue nas redes sociais aqui embaixo, Instagram e Facebook Tá tudo na descrição, se quiser me acompanhar nas redes sociais, os bastidores aqui do canal, né? No dia a dia, só acessa aqui embaixo, tá? Minhas redes sociais, então bora pro vídeo Pessoal, assim, muitas pessoas, pra quem não sabe, eu sou faixa roxa de Jiu-Jitsu Já treina há mais de 8 anos E pessoal, tem muitas pessoas que dizem que chega um ponto que seu Jiu-Jitsu não vai evoluir mais Assim, ela tem um Jiu-Jitsu bom, mas pô, está ganhando o Jiu-Jitsu, ela não consegue evoluir E pessoal, isso é realmente normal, por quê? Muitas pessoas, eu sei que é meio clichê, mas muitas pessoas ainda, tipo, ficam na sua zona de conforto durante o treino O que é isso? Tá treinando errado Muitas pessoas, pô, vamos supor, um exemplo O cara é muito bom passador Todo treino, ele queda e faz uma passagem, 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 passagem Mas, tipo, ele não tem uma guarda boa Então isso é um treino errado O cara tem que treinar Tudo que você tiver dificuldade Você não pode deixar de treinar Você tem que treinar Muitas pessoas dizem, ah, eu não sei fazer guarda Ah, eu vou treinar, não Pô, você tem que fazer o que você não sabe O que você não tem prática Se você é ruim de guarda, pô Pede pro seu professor mostrar alguma reposição, algum ataque da guarda E tenta durante o treino Chama o cara de guarda Entendeu? Então começa sentado O cara pra tentar passar a sua guarda Você vai tentando raspar Finalizar com o triangle armlock, enfim Mas isso é sair da zona de conforto Não fica só na sua zona de conforto Ah, eu sou bom de passagem Então eu tô confortável aqui Não quero aprender mais nada É, assim, é bom porque você tem um jogo formato Mas, pô, você tem que saber tudo Se um dia você leva uma queda no campeonato E o cara fica na sua guarda E aí? Você vai fazer o que? Não tem nenhuma experiência Então, você tem que sair da sua zona de conforto Tentar procurar um jeito pra treinar Pra conseguir sair dessa zona de conforto Porque aí você vai conseguir evoluir seu jiu-jitsu Se você ficar só naquela Ah, eu sou bom de passagem Vou ficar só aqui Só aqui, só aqui E vai deixar o jiu-jitsu estagnado Você vai ter um desempenho bom no jiu-jitsu, enfim Porque tem uma noção boa, uma passagem boa Mas tem, vai ficar estagnado Entendeu? Como eu falei antes Se o cara ele quer dar Você ficar por baixo Aí Você não tem nenhuma prática na guarda Vai passar sufoco O que eu gosto de falar é que tipo Eu gosto de fazer guarda Mas sou melhor passador Entendeu? Eu tenho que fazer as duas coisas, pessoal Um treino Faz só passagem Um treino Faz só finalização Faz só guarda, melhor dizendo O que vai te ajudar a evoluir? As pessoas têm essa mente fechada, pessoal Não Eu sou bom passando Então eu não vou ficar só aqui Eu não quero aprender mais nada Tem que ser O lutador, pessoal Tem que ser Lógico, não existe o lutador completo Mas ele tem que chegar perto Tem que ser bom Estar passando Fazendo guarda Para ele não ter aperto Quando cair nessas posições Durante a luta No treino Ou na competição E também, pessoal Outra coisa bastante importante É que tem muitas pessoas Você tem que abrir o leque Entre aspas Tem que buscar novas posições Entendeu? Muitas pessoas querem ficar Só no jogo fixo Aqueles caras Você pode ver os caras Que são o tipo mais antigo Do old school Eles já conhecem Tiberimbolo Guarda Laçada Guarda Della Riva Já até tinha no tempo deles Mas o pessoal criou Muita variação hoje Você pode ver Os caras são do old school Mas eles sabem As posições hoje em dia Por quê? Porque eles estão evoluindo Seu jiu-jitsu Não é ficar na zona De conforto deles E ficar só lá atrás Lógico, tem caso de caldo Já tem cara que Defende mais o old school Tem cara que defende Mais o jiu-jitsu moderno Mas tipo Ambos são bons, pessoal Tipo, quem é do jiu-jitsu Old school Beleza Tem o jiu-jitsu bom E do jiu-jitsu moderno Também está certo Nenhum do jiu-jitsu está errado Mas qual é o ponto X da questão? Você tem que tentar entender os dois Entendeu? Tipo, igual os caras hoje em dia É um erro Muitos lutadores hoje em dia Pegam só o jiu-jitsu moderno Mas não, tipo Não conhecem o jiu-jitsu Do tempo atrás Tipo, de Roger Jacaré De Mia Maia Os caras mais antigos Do que o jiu-jitsu de hoje em dia De Rodolfo Leandro Lobo Checha Entendeu? Então, tipo O cara que conhece Esses dois estilos Da nova geração E da antiga Ele é um lutador mais completo Por quê? Porque ele entende mais o jiu-jitsu Então, essa é a parte Da zona de conforto É buscar conhecimento Entendeu? Buscar conhecimento E o que eu falei Pessoal Lógico Se você é bom Você tem que treinar Que você é bom também Mas treino Que você também é ruim Sem dificuldade Eu já fiz esse treino Eu tenho muita dificuldade E saí das costas O adversário bota os ganchos Em minhas costas E tenho muita dificuldade De sair Mas o que eu fiz? Eu começava no treino Tem que começar aqui Nas minhas costas Botava o gancho dele Já travava aqui E eu tentava Sair Empurrar Tirando o gancho Virar Por quê? Porque aí eu vou evoluir Se eu pensasse Não Pô, eu sou ruim de costas Então Eu não vou treinar Vou deixar ninguém chegar Nem perto De chegar nas minhas costas Se eu ninguém chegar No campeonato Como é que eu vou reagir? Entendeu? Essa é a questão Você tem que Quem fazia isso muito também Essa técnica É o Rickson Grace Ele dizia Tem um minuto Para finalizar Pô, quatro vezes No armlock Tem que dar o gás Muitas vezes O cara que ele estava treinando É inferior tecnicamente a ele Mas nessa estratégia Ele buscava Se superar Tipo, se ele não conseguisse Fazer os quatro armlock Pô, perdia entre asso No treino Então, isso era Um incentivo Para ele estar sempre Se puxando durante o treino E não ficar estagnado Você vê muitas pessoas No treino Tipo, pô Bota a guarda fechada E fica, ó Praticamente o tempo todo Indo na luta parado Não evolui Por quê? Tem medo de ser finalizado Tem medo de levar raspagem Levar passagem E pra ele ficar travado Mas isso, pessoal Você está se prejudicando E prejudicando Seu parceiro de treino Você tem que, tipo Um treino Já está falando É para você treinar A posição Entendeu? Você tem que Pô, se você quer treinar Reposição de guarda Igual eu falei Deixa o cara Às vezes passar a sua guarda Aí você já treina A passar a reposição de guarda Melhor dizendo Você tem que ter esse ego Para poder evoluir no jiu-jitsu, pessoal Isso aí E sair da sua zona de conforto Se você ficar na sua zona de conforto Você vai estagnar no jiu-jitsu Você não vai conseguir evoluir Então você tem que buscar Ficar confortável no desconfortável Por quê? Porque vai calejar a sua mente Até a questão de competição De luta Você vai ficar com o jogo Mais aberto Então Essa é o X da questão Para evoluir no seu jiu-jitsu Se o seu jiu-jitsu está estagnado Tente usar essas técnicas Que eu te falei Também procura uma dica Com seu mestre Com seu professor Que ele vai te orientar também Bem Para você conseguir Desestagnar do seu jiu-jitsu Pô, é muito chato Eu quero ficar só naquele Nem evolui Nem regride Fica estagnado Então, pessoal Isso é muito importante Beleza? Espero que eu tenha gostado do vídeo Lembrando Se inscreve no canal Para não perder meu vídeo Ative o sininho também Me segue nas redes sociais Estagre na Facebook Aqui na descrição E também se quer ver outros vídeos Aqui no canal O significado das faixas Uma entrevista que eu fiz Com o Felber, JJ E o Mestre Malibu Aqui na descrição Certo? Então tamo junto Até a próxima Oss